E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui pra falar pra vocês que o meu chá de cozinha já tá próximo, isso mesmo. Eu vou fazer meu chá de cozinha no dia 19 de agosto, daqui duas semanas, mais ou menos, né? E vocês vão acompanhar tudo comigo, tudo, gente. Então esse é o primeiro preparativo do chá de cozinha. Então vai ser assim, gente. Nós vamos fazer o meu chá de cozinha aqui na garagem. Então eu já trouxe tudo aqui pra casa pra ficar mais fácil de descer e levar as coisas lá pra baixo e tal. Eu já entreguei os convites. Eu não tô com os convites aqui, mas o próximo preparativo do chá de cozinha eu vou mostrar o convite pra vocês e a forma que eu escrevi nos convites, tá bom? Então eu vou começar mostrando pra vocês algumas coisas de decoração que eu já tenho, que eu usei no noivado e outras coisas eu fiz também. Vamos começar. Começando pela decoração. Tá, gente? Eu tenho tudo isso daqui de flores. Tá vendo? Eu fiz elas, ó. Tem da cor vermelha, rosa e azul. Eu fiz elas já faz um bom tempo. Elas são soltas, tá? E pessoal, as flores não acabaram por aí. Tenho essas flores aqui também. Tenho esses potinhos. que eu peguei de leite condensado, aí eu encapei eles, tá vendo? Ficou lindo, gente. Aí eu vou usar pra colocar as flores dentro. E esse quadrinhos aqui que eu também usei no noivado, tá vendo? Dessa foto... Dessa foto... E dessa foto. E dessa foto. Aí ele fica assim na parede. E eu fiz também pro noivado, gente. Eu fiz esse daqui também pro noivado. Que eu fiz... Ó... Fiz quatro modelinhos, só que só sobrou esse pacotinho aqui. Eu fiz pro noivado pra espetar no brigadeiro, tá vendo? Aí espeta no brigadeiro e fica o desenho. Esse coração. Ele é de espuminha, gente. Então, aqui vem... Se eu não me engano, vem cem. Cem coraçõezinhos desses. Olha esses potinhos. São lindos, né? Aí aqui é pra colocar as flores também. Ó. Aí eu tenho cinco deles. Tenho cinco. Aí. Eu mesma aqui fiz, tá bom? Se alguém quiser aprender, tá bom? Eu ensino. Eu fiz também desses potinhos aqui, ó. É o potinho de leite de coco com a bexiga. Eu tenho... Um, dois... Três. Tenho três desses. Só que eu acho que eu vou mudar. Eu vou colocar... Bexiga rosa aqui. Porque o chá vai ser rosa e azul. Então, eu vou colocar a bexiga rosa. Tenho pétalas de rosas vermelhas. Tenho pétalas de rosas... Rosa com branco, né? Que vai combinar com chá. E aí, gente. Você está lembrado no noivado? Que atrás... Que no fundo tinha uma parede de corações? De cortina de corações? É essas daqui, ó. Tá vendo? Aí, a gente solta e ela fica assim. Eu vou colocar o brigadeiro aqui, tá vendo? E também aqui. Aprei. Dois pacotinhos. Fiz dois desse e uma xicrinha. Tudo combinando. Aí, eu vou colocar na parede também. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês estejam gostando de ver os preparativos do chá de cozinha da Pri. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Não deixe de deixar o seu like, tá bom, gente? Não esqueça de comentar no nosso vídeo. Porque é desse jeito que a gente sabe que vocês estão gostando. Então, pra gente continuar gravando mais vídeos, vocês comentem aí. Deixem seu like. Mostrem pra seus amigos. Compartilhem pra todo mundo que vocês gostam. Então, foi isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!